MÚSICA 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 Vem mulher boa, é mulher brava Amor e eu juro de pé junto Que não vou mais embriagar Se acaso eu ria e bate um pouquinho mais devagar Quem gostou faz barulho aí Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usado Da sua parte nunca tive amor Melhor cortar uma pela ex Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai passar, vai Eu não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Quando meu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas tá bem pra namorar Até lá Pode me bloquear É Alda e Playboy Marília Mendonça Faz o sinalzinho da amizade Eu já entendi o seu recado Mais uma vez eu fui usada Da sua parte nunca teve amor Melhor cortar o mal pela raiz Antes que deixe alguma cicatriz Eu só lamento a gente acabou Vai doer, vai Vai doer, vai Vai passar, vai Não queria mais Vou te deixar pra trás Pode me bloquear Só me procura quando eu resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Pode me bloquear Só me procura quando resolver me amar Quando seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas também pra namorar Até lá Pode me bloquear Mano, ficou bom, velho Ficou bom Pra mim tá só bom aqui Não tem lag nenhum Sobraram só pitucas de cigarro E latas caídas no chão Parecendo eu Caindo de novo Em tentação Mano, acho que de repente é a Twitch, tá ligado? Que vem pra fazer live Claro que o Linux, ele deixou bem mais leve O PC Vai havendo até um lance vindo No desespero Espega na sua cara Mas sua pegada vai me derrubar E na bagaça cê vai me largar De pegar e usar dois PC pra fazer live, tá ligado? De novo Dessa vez A escola Trabalha A escola Não sei por que o OBS é meio bugado Esse cara pega pra captar a tela de jogo Eu tenho que captar a minha tela inteira Mas eu vou dar uma roupadinha lá nos Dragonland Eu vou ouvindo se tu quiser falar junto Eu vou ouvir A escola Mas eu vou ouvir Eu breathe Eu passo pro Eu Kit Eu gostei Eu gostei Eu gostei Beleza mano, vai lá, velho Olha o velho, o espejo sei lá, se não tem vídeo tipo um homem Ah, esse velho é um pouco lindo, velho Tá muito lindo, velho, velho Vou deixar a live aberta, velho Eu sei que eu não tô conseguindo ajeitar, tá? É só uma música Eu vou baixar aqui assim e vou baixar mais, né? Vou baixar aqui, velho Vi agora e esse aqui Melhorou mano Não, já dei umas futricadas aqui, viado Já dei umas futricadinhas Fudeu os cara tretando ai em plena live Fudeu Fudeu os cara tretando ai em plena live Fudeu os cara tretando ai em plena live Fudeu os cara tretando ai em plena live De um jeito bem brasileiro O jeito da Gol Nova Gol Novos tempos no ar Fudeu os cara tretando ai em plena live Fudeu os cara tretando ai em plena live Fudeu os cara tretando ai em plena live Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau. 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 E Osborn já decidiu se tu vai jogar de EK, se tu vai jogar de Maze, o que tu vai fazer com a tua vida aí. Tchau. 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 Pode crer, mano. Tchau. Até se tu tivesse level Sharia, podia ter vindo comigo aqui nos L da Poi aqui. Que tu ia fazer dois KK. Mano, na real no teu level aí eu já caçava aqui nos L da Poi, mano. Não sei, tu quer vir pra cá dividir respawn? Acho que mesmo dividindo respawn tu vai fazer aí um KK mais ou menos. Agora vou... Tchau. Vai x4 aonde mano, não tá que bicho Será que não vai ter gente lá no Ciro lá, mano? Eu fiquei lotado assim Luz O Luis Antônio disse que All Night a gente tá lá na Hero Cave, tá lotado, tu vai ter que equipar nos Hatch, mano. Tá batendo 1.800, mano. Mas na real eu não tô conseguindo acelerar porque eu tô cochilando, velho. Mas ele vai uns 2kk e 300, mais ou menos. Tá batendo 1.800, mano. Vai fazer Bag Loot lá também. Tá batendo 1.800, mano. Tá batendo 1.800, mano. Tá batendo 1.800, mano. Tá batendo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O Rui morreu pra DL, mano. Mano, eu dormi, velho. Tu tava sentando? Tava sentando, eu sentando lá, mano. Tu não viu que eu dormi, mano? Tá louco, feio. Não viajo, mano. Tu tem 600 de vida. Eu tenho 700 de vida, mano. Uso o Wave de DL, mano. Ainda mais lá que às vezes vem 3 DL. Mano, eu vou pro DL lá só na vida deles. Leva 80, mano. Olha só. Tu não tá nem com 7 de fogo ainda por cima. Claro que tô, mano. Olha ali. 7 de fogo? Claro. Tá aqui, ó. Morreu como, então? Eu dormi lá no... Dormi, mano. Eu sono mais estranho, velho. Eu dormi por um segundo. Mano, eu dei aqui, ó. Eu dei uma pescada aqui, ó. E pum. Acordei. Quando acordei, eu já tava morto, já. Eu vou começar a fazer umas livesinhas, ó. Gravar as bobagensas que os gurifalos aí. O que a gente faz? Ah, sei lá. Encheu o saco. Não entendi, mano. Muita gente faz, já encheu o saco. Eu já... Eu já não... Não acompanho mais. Eu curto olhar os vídeos do Eternal, tá ligado? Curte? É, na real, na real mesmo, eu queria fazer live de LOL, né, mano? Mas eu acho que meu PC não segura. Ah, a gente vai ter que largar a tua mulher e casar com um homem daí. Vai ver dar certo. Vai rolar. Vai fechar a live aqui. Morre com o BR. Morre com o BR, que é... Eu dormi. Nunca dormiu, não? Fogando? Mano, esse cara é um fora, mano. Eu morri pra caralho ontem. Nossa. Acho que eu peguei o 62, acho que umas três vezes. Pô, eu tava caçando antes, tá ligado? Mais cedo. Com o Jimmy. Mano, a gente caçou muito bem, assim. Daí a gente tava indo embora, tá ligado, mano? O Kina tomou o HS e os bichos tudo virou em mim e matou o B. Caralho. A gente perdeu tudo que a gente fez, tá ligado? Voltamos a entrar com a Z. Não, eu tava lá, eu tava lá, 117, né, mano? Pelo menos, 118 eu mantive. É, mas olha o quanto que tu gastou, velho. Esse B, porte, tá ligado? Tipo, voltou a Z. Vai ser o aumento. Se todas as mortes, eu estaria, sei lá, meia 5, ó. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.